Olá, queridos alunos do quarto ano! Olá, Matheus, Esté, Eduardo, tudo bem com vocês? Sei o quanto vocês estão se esforçando para fazer todas as atividades propostas. São muitas atividades, né? Mas eu já recebi várias atividades e vocês estão dando show de bola. A maioria das atividades todas corretas, vocês estão de parabéns pelo empenho, viu, minha gente? Então, vocês já aprenderam a fazer multiplicação, a fazer divisão, já criaram várias estratégias para poder fazer esse tipo de continha. E hoje nós teremos multiplicação e divisão por 10, por 100 e por 1000. Mas hoje a gente vai focar só em multiplicação por 10, 100 e 1000. Na próxima aula é que a gente vai entrar, de fato, na divisão. Então, vou botar aqui o nosso conteúdo para vocês, tá? Então, nossa multiplicação hoje é por 10, por 100 e por 1000. Eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra essa multiplicação, porque é muito, muito fácil. E com a dica que eu vou dar para vocês, vai ficar mais fácil ainda. E também vocês podem usar, ó, o celular para poder fazer essas multiplicações ou usar uma calculadora. Mas eu vou ensinar dos dois jeitos para vocês. Eu vou pegar um número aqui para fazer uma multiplicação e vou fazer passo a passo, como vocês podem fazer na casa de vocês. 10 vezes 5. E vou fazer essa multiplicação. Da forma convencional, eu ia armar aquela continha, né? E fazer tudo aqui para vocês. Mas você pode também fazer usando a calculadora. Do celular. Aqui, eu peguei meu celular, botei a calculadora e vou fazer a multiplicação aqui. 10 vezes 5, que é igual. Olha só. Rapidinho o resultado é 50. Então, eu multipliquei na calculadora. 10 vezes 5 deu 50. Foi muito rapidinho mesmo, porque quando a gente utiliza a calculadora, vai mais rápido, né? A gente já sabe o resultado de imediato. Se eu tivesse que fazer a continha, armar a continha aqui, de que forma que eu ia fazer? Eu ia pegar o 10 e colocar o 5 aqui embaixo e fazer a multiplicação. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5, que é igual a 50. Vocês viram aqui? Que eu só repeti o 0 e multipliquei o 5. Então, a estratégia é toda a multiplicação por 10, por 100, por 1000. Você repete o número. No número 10, tem quantos zeros, minha gente? No número 10 tem um zero. Apenas um. No número 100, tem dois zeros. E no número 1000, tem três zeros. Então, toda a multiplicação que você tem que fazer, por 10, por 100, por 1000, você repete o número e a quantidade de zeros. Então, gente, vocês viram como é fácil a multiplicação por 10, por 100, por 1000? Anota aí aquela dica que eu falei para vocês. Toda vez que você for multiplicar por 10, por 100, por 1000, qualquer número, você repete o número e a quantidade de zeros que tem. No caso do 10, tem um zero. Então, você vai repetir apenas um zero. No caso do 100, dois zeros, repete os dois zeros. E do 1000, você repete os três zeros. Agora, eu vou botar aqui para vocês no quadro de ordem. No livro de vocês, na página 146, tem uma atividade que pede uma multiplicação por 10, por 100, por 1000. E tem lá o quadro de ordem. Eu vou representar só com a sigla, mas no livro de vocês tem o nome completo, tá bom? Então, tem aqui unidade, que eu vou representar pela letra U. Dezena, representada pela letra D. Centena, pela letra C. E unidade de milhar, o M. Então, eu vou fazer a continha e vou representar nesse quadro de ordens, de ordem, na verdade, que eu fiz aqui para vocês. Eu vou pegar como base, de novo, o número 10 vezes 5, só que eu vou botar aqui dentro desse quadro de ordem. Bem assim. Desse jeito. Então, eu já sei que 10 vezes 5 é 50. 10 vezes 5 é igual a 50. Ah, outra coisa. Toda vez que você for colocar um número no quadro de ordem, você começa sempre a dar direita para a esquerda, para não correr o risco de você botar o número errado. Já pensou se você colocar o número desse jeito? Tem 50 aqui. Você bota assim. Não vai ficar correto, porque esse número não é para ficar na centena e nem o número 5 na unidade de milhar, porque aí já seria 5 mil e não 50, tá bom, gente? Então, a gente tem que prestar atenção para não fazer errado. Por isso que eu sempre dou a dica. Sempre da direita para a esquerda. Então, eu vou começar colocando o 0 na unidade e o 5 na dezena, que tem que ficar desse jeito. Então, são 0 unidades e 5 dezenas, que dá o número 50. Vou dar outro exemplo agora usando o número 100. Então, vamos ao segundo exemplo agora com o número 100, que vai ser multiplicado por 5. Então, usando aquela dica que eu dei para vocês, eu repito o número 5 e a quantidade de zeros que tem aqui no centro. São dois zeros, então eu vou repetir os dois zeros aqui, que vai dar 500. Lembrando sempre da direita para a esquerda, para que fique na ordem correta. 0 unidades, 0 dezenas e 5 centenas. Então, eu tenho o número 500 aqui. Então, 100 vezes 5 é igual a 500. Vou dar outro exemplo agora com 1.000. Vai ser basicamente do mesmo jeito. Só vai aumentar um zero. Vou pagar aqui rapidinho. E vocês vão ver o quanto é fácil esse conteúdo. Tenho certeza que vocês vão fazer essa atividade super rápido, porque é muito fácil. Vezes 5. Então, aqui eu tenho 1.000 vezes 5. A estratégia é a mesma. Quem quiser usar aí a calculadora do celular, pode usar. Fala, mamãe, pode usar. A tia Leia falou que pode. No livro de vocês também está dizendo que vocês podem usar a calculadora. Ou pode usar essa estratégia que eu acabei de falar para vocês. Repito o número. E a quantidade de zeros. Tem três zeros. Vou repetir esses três zeros aqui. Um, dois, três. Que vai dar o número 5.000. Eu vou colocar agora no quadro de ordem, sempre da direita para a esquerda. Zero unidades, zero dezenas, zero centenas e cinco unidades de milhar. Tá bom, gente? Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Conteúdo maravilhoso. Super fácil de fazer. Vocês têm atividade nas páginas 146 até a cento... Deixa eu ver até quanto que eu vou botar para vocês. Até a 149. Muito fácil, muito rápido. Tenho certeza que todo mundo aprendeu aí em casa. Se não aprendeu, pausa. Vê novamente até você aprender a fazer. Tá bom? Mas eu tenho certeza que vocês são fera. E vocês aprenderam tudinho hoje. Gente, beijo. Fiquem com Deus. E até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.